Boa tarde pessoal, boa tarde, estou aqui com o Leandro de Passos de Goiás, acho que terminamos, né? Posso de Goiás, posso de Goiás, é passo ou posso? Posso de Goiás, rapaz, eu não acerto esse nome. Leandro, como é que ficou o motor? Cara, o motor ficou sensacional, não tem nem o que dizer, a maquininha funcionou muito bem, conforme a gente veio trabalhar na semana, só alegria, né? Agora é só fazer os últimos ajustes de hélice aí, o motor em si está top. Só não deu para voar porque está com problema nos cabos de acelerador, vai acertar, mas temperatura baixa, motor respondendo, bateu, pegou, então eu acho que problema resolvido, eu deixei um par de chiclê a mais para ele, se por acaso o motor subir alguma coisa de temperatura, ele já sabe como acertar, eu acho que mais um problema resolvido. Feito? Feito. Valeu gente, uma boa tarde, direto de posse de Goiás. Valeu!